O governo é foda caralho, custa conquistar eles velho e toma, é malvendo assim ó Vai! Oi, inflação na putaria porra, isso não é lorota até meu p*** Pagando imposto pra poder comer sós Inflação na putaria porra, isso não é lorota até meu p*** Pagando imposto pra poder comer sós Olha o preço do carro, olha o preço do ouro, olha o preço da roupa da moda Até meu p*** pagando imposto pra poder comer sós Caralho, deu bom, mas deu problema, faturou mais de cem mil, tem que pagar imposto de renda É foda, caralho, deu bom, mas deu problema, faturou mais de cem mil, tem que pagar imposto de renda Olha o preço do carro, olha o preço do ouro, olha o preço da roupa da moda Até meu p*** pagando imposto pra poder comer sós Olha o preço do carro, olha o preço do ouro, olha o preço da roupa da moda Até meu p*** pagando imposto pra poder comer sós É foda O governo é foda caralho Custa conquistar eles vem e toma É mal menos assim ó Oi, inflação na putaria porra Isso não é lorota até meu Pagando imposto pra poder comer suas Inflação na putaria porra Isso não é lorota até meu Pagando imposto pra poder comer suas Olha o preço do carro, olha o preço do ouro Olha o preço da roupa da moda Até meu pagando imposto pra poder comer suas Caralho deu bom, mas deu problema Faturou mais de cem mil Tem que pagar imposto de renda É foda Caralho deu bom, mas deu problema Faturou mais de cem mil Tem que pagar imposto de renda Olha o preço do carro, olha o preço do ouro Olha o preço da roupa da moda Até meu pagando imposto pra poder comer suas Olha o preço do carro, olha o preço do ouro Olha o preço da roupa da moda Até meu pagando imposto pra poder comer suas É foda Até meu pagando imposto pra poder comer seus